E aí galera, aqui é o Bicinto, galera, pra apresentar pra vocês mais um episódio da série Z, é de servidores aqui pra MCP, esse aqui já atualizadão já O IP dele é dm.cook-build.com, ele é um server novo da Kuki, Kuki Build, né, pra quem sabe, ontem eu trouxe um server deles Esse aqui é novo, tem o beta do Turf Wars, tem vários servers que eu posso trazer pra vocês, idade, então vamos lá Primeiro de tudo, eu tô aqui no spawnzinho, ó Esse daqui é um domination, galera, pra quem não sabe a domination tem que chegar no meio e dominar a área E tentar sobreviver lá e ganhar os pontinhos até acabar Essa parte aqui eu já mostrei pra vocês ali, sistema de som, então eu vou direto pro minigame, que é aqui, ó 34 de 12 ali, vamos esperar aqui, sempre é time azul, time vermelho, tá vendo? Aparece o Bapa ali, ali é o Bapia, tá vendo o Bapia ali, ó, aquela parte ali é do vermelho E essa parte aqui é do azul, tá vendo? Aí tem esse meio que tá branco aqui, é como se fosse um, como posso dizer, um captura de flag, tá ligado? Se captura a área do meio e tem que sobreviver e deixar ninguém chegar lá e sair matando todo mundo A galera tá baixada, vou baixar aqui também, tá devagarzinho, tá Tá começando já, vai dar 3 segundinhos Eu tô no time azul, tá vendo? Vou ganhar espadinho, um pãozinho ali, ó, um pãozinho saudável aqui E eu tenho que chegar aqui e dominar, ó Essa aqui é a minha, da minha, do meu canto E tem aquela do meio lá, que é a área de todos Eu posso invadir a base dos cargos pra matar eles lá, ó Aqui, 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 aqui Morra, 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 morra Aí, capturamos, ó, capturamos Tô sendo combado Tô sendo combado, agora eu passo aqui Esse aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui Cara, mano, quem que tem Quem tem as manhas de jogar Jogar assim, ó, no No celular, tá de parabéns, mano Porque é muito difícil conseguir matar alguém no celular Não é matar, é mais o controle de virar a câmera Acertar o cara certinho, ó Estão ali em cima, ali, ó Só que não tem arco, né Deixa eu ficar aqui no meio com o cara aqui Vamos dominar mais rápido Aí, domino, domino Vai, 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 vai Ai, matei, matei Só tô sozinho aqui E tem um cara indo pra lá Vai, vai, vai Aí, cara, ixi, agora chegou outro combando Nossa, me levantou aqui Na espadada Caralho, acertou uma vez ali Embaixo você pode ver o tempo ali, ó O azul e o ponto vermelho O vermelho tá ganhando Também, os caras nossos do meu time não saem dali, mano Aí, vira, vira Eu posso ficar aqui, ó Mas tem que completar a área inteirinha ali, ó Tá vendo? Capture Não tá capturando nada Aí, acabei morrendo de novo Tem que esperar esse RGXzinho Carregar inteirinho E tem o do azul ali fora do mapa, ó Dá pra pular e acertar ele Ele caiu Ele caiu e sumiu Ou deve ter caído pro outro lado Caralho, nosso time não tá invadindo A base dos caras E tá deixando os caras virem pra cá, ó Não vai capturar não, rapaz Capture eles de volta aqui Os caras estão naquela área azul, ó Meu time não quer ir vim pro meio Se meu time não vim pro meio Não vai ganhar nunca Esse Domination aqui Volta Olha lá Bom que tá essas travadinhas O cara fica parado Ele mata Mata, 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 mata Aí, matei Matei, matei E do azul lá na frente, lá Dando, sei lá, pra onde É só matar, hein Matamos Ah, os caras vão acabar ganhando Por causa dos caras não vêm pra cá, mano E tem um cara aqui em cima Deixa eu ver onde quer ficar Escadinha aqui Aqui, escadinha aqui Agora o cara saiu daqui E foi pro outro lado Olha o cara aqui Vai, merda, merda, merda Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ah, mano Mata ali, cara Esse cara eu acho que tá com o mouse automático Ele só vai numa red E fica parado ali, ó Vem, vem, vem Vem, cara Vem, cara Eu tenho que ficar vindo assim, tá vendo Vim pra frente, pra trás Aí, matamos ele Tem dois combando aqui Uma hora vai ter que matar Ou tentar atravessar E ficar lá atrás Mas se tá atravessar E ficar lá atrás Não vai dar certo, não Tá vendo? Ele domina um pouquinho Aí, matou Matou? Matou E ficou combado ali Ah, não, cara Corre, corre, corre Que dá Ah, não deu tempo, galera Ganharam Isso que eu queria mostrar pra vocês É um domination É um server novo Da Kuk traz o build Galera, a Kuk traz o build Não tá me patrocinando não Mas é um server que eu curto Não tem lag pra entrar assim Da se jogar Dá pra você matar os caras Só tem que pegar mais o controle aqui De virar a câmera Pra PVP Tá ligado? Olha que eu pegar essas manhas Assim, o bagulho fica louco Valeu, galera Curtiu, joinha, favorito E até o próximo servidor IP na descrição Vídeo, esqueça aqui, like